E aí pessoal, mais uma jogabilidade Lord's Mobile, agora com a minha conta secundária, nossa, tá demorando hoje o emulador, então acho que no último vídeo eu mostrei o meu Castelo 16, fazendo os upgrades se necessário, e eu não coloquei o vídeo assim, pulando pra Castelo 17 porque, meu, acho que não me interessa, né, então eu coloquei o Castelo pra ir pra Castelo 17, então falta só mais alguns minutos pra pular pro Castelo 17, e aqui, Castelo 17 vai ter assim muita coisa boa porque é a partir de agora que a gente vai conseguir ter os tropas de nível 17, não, tropas de nível 3, né, T3, né, então vocês podem ver aqui no militar, pesquisa militar, aí fiz besteira, eu coloquei, mas deveria ter colocado esses aqui, ó, esses são tropas Tier 3 ou T3, famoso T3, que só é liberado quando tiver a Academia no level 17, ah, então tenho que upar a Academia, cara, então vai demorar um pouco mais de tempo aqui, né, né, as tropas T3, né, que realmente vai fazer muita diferença, né, então o que que eu vou fazer, eu tenho que ter a Academia 17, mas pra ter a Academia 17, eu tenho que ter o Castelo 17, então nós vamos dar uma acelerada, né, vamos lá, vamos lá, vou colocar um monte de uma hora, pegar dois de 15 minutos, uma de 10 minutos, e o resto de 5 minutos, acho que só mais um, um e outro de um, aí sim, e voilá, bugou, é, agora já que eu tô com o Castelo 17, eu também não vou ficar acelerando, eu vou agora assim um pouco mais devagar, né, vou fazer todas as construções de farm, né, ué, que que é isso? Ah, então, você tem que ficar ligado que a partir do Castelo 17, você, agora, você tem que colocar sempre, guardar o seu herói dentro daqui, do abrigo, por quê? A partir do Castelo 17, tem um negócio de execução do herói, então vamos supor que você tomou um ataque, você deixou, e você esqueceu de deixar o herói guardado, você tomou ataque, o seu herói, ele é capturado, né, então vou sempre colocar o herói, sem, se não tiver nenhuma atrapa, você não consegue guardar, então sempre tem que deixar pelo menos um soldado, pra você poder guardar, ó, vamos colocar zero, não dá pra guardar o herói, então você tem que colocar pelo menos um soldado, pra você proteger somente o herói, né, e por que tem que proteger o herói? Porque ele captura, vamos supor que você tomou um ataque inimigo, então ele captura o herói, e você não consegue ficar alterando essas configurações de construção ou de pesquisa, você não consegue também, toda vez, level up que você faz, você não consegue fazer a distribuição de pontos, então tem alguma chateação, né, e demora o quê? Mais ou menos, dependendo do quanto o cara é forte, geralmente vai ser tudo Castelo 25, acima de Castelo 20, que vai atacar sua base, né, então você vai ficar uns 3 ou 4 dias esperando o líder ser executado na prisão, né, isso os caras bem filho da mãe, porque tem, pois tem uns clã que é bem forte, que os caras simplesmente libera depois de algumas horas, né, mas tem cara filho da mãe que ele executa depois de 3 ou 4 dias e coloca pra você resgatar o herói, ele quer o preço de resgate bem alto, tipo 5, 10, 20 milhões, então o cara é bem filho da mãe, né, e você não pagou, ele executa, morreu executou o herói, você fica 6 dias sem poder até ele ressuscitar, então pra você poder ressuscitar, você tem que usar uma fruta, você tem que comprar uma fruta usando as moedas, que é... Cadê? Revival Fruit, que faz pra você reviver, então você não precisa esperar, além dos 4 ou 5 dias na prisão, você não precisa esperar os mais 6 dias pra ele poder reviver, entendeu, então é 60 mil de moeda, então vale a pena você comprar, né, eu já tomei uma e agora eu tô mais esperto, né, então é bom você ficar ligado diferente a isso, então a partir do Castelo 17 sempre, coloque assim, sempre deixa o líder guardado, tá, então faz isso assim como rotina diária, tá, agora eu tô com grana aqui, primeira coisa que eu vou fazer, depois que eu pico pro Castelo 17, eu vou focar na academia, porque eu quero destravar logo as tropas T3, então deixa eu mudar aqui, ó, 13 horas, deixa eu ver, 13 horas e 4 minutos, então eu vou mudar para Construction Set Helper, então ó, já reduziu uns 40 minutos, então é alguma coisa, né, porque toda vez que você muda isso aí, ou ele troca, né, pesquisa, ele troca pra, pra Flauta Lunar, entendeu, e se quiser construção ele muda pra, Circlad, ah, Circlad alguma coisa, Circlad, Sentinels, Sentinels, Circlad, oh meu Deus, eu não sei o nome em português, tá, então é importante você fazer isso, o que mais que vai fazer? Pesquisa, eu já deixei fazendo, né, pra, pra também, eu tava com dinheiro abarrotado, então eu acabei focando em, esse aqui, então amanhã assim, depois que finalizar o upgrade aqui do, 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 cadê, da academia, é 12 horas, acho que não, não vou ficar gastando acelerador, eu só uso acelerador quando tiver, lá por umas 4, 5 horas, aí eu dou uma acelerada, aí vale a pena você, gasta isso aqui, né, não, não fica usando acelerador a toa gente, tá, usa a noite quando você foi dormir, pra você, aproveita esse tempo que você não vai fazer nada, entendeu, então usa a noite em seu benefício, e dia você aproveita pra fazer os ups assim que, demandam poucas horas, tá, então, já que minha meta era T3, né, ou Trapass Tier 3, eu também não vou ficar, ah, upando o castelo assim, tão rápido, eu vou começar a focar também em fazer, essas construções de farm, né, vou tentar chegar todos eles pra, 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 ah, level 17, e também, né, dos, dos casarão também, vou, vou tentar colocar todos eles pra level 17, né, porque, aí você, vamos supor, ah, ainda, mas por que você não deixa isso pra depois? Porque, vai chegar uma hora que o jogo ele vai pedir isso, como assim? Por exemplo, eu na minha conta principal, eu tô, ah, dias, eu já tô quase duas, três semanas, upando essas construções, porque, eu acelerei tanto que, eu não fiz, né, ah, ah, essas, essas construções de farm, né, então, pra, pra eu poder upar, eu preciso ter uma capacidade, né, de recursos alto, e isso, você só consegue upando essas construções, então, não existe, assim, almoço grátis, chega uma hora que o jogo ele vai cobrar os upgrades disso aqui, tá, então, fica ligado, tá, não tenta, assim, acelerar tanto, né, ah, então, quando você acha melhor pra upar o castelo? Então, quando você, a dica que eu dou é quando, vamos supor, você fez, assim, uma boa parte, assim, das construções, né, você fez todos os principais, né, e quando eu já der pra você upar, não, não faz, primeiro você faz o seguinte, vai upando, assim, as outras construções, né, outros, outros de farm, outros de, de, de casarão, né, de, de, de hospital, de, de barracks ou casernas, mas, quando pesquisa, você fazer tudo de, de monstro, quando não der mais pra você fazer mais pesquisa de monstro, quando não der pra mais fazer pesquisa de economia, né, e quando não der mais pra fazer pesquisa militar, né, então, quando chegar a esse nível, aí, eu acho que vale a pena você também, ah, upar o castelo, então, eu acho que essa é a dica que eu dou pra vocês, tá, então, o que mais, ah, deixa eu destravar aqui os presentinhos, esse aqui é tudo gente que compra o baú, então, ó, vocês podem ver que ele, cada baú dá 500, né, então, sabe aqueles clã que tem level, assim, tão alto, level 19, level 20, é tudo aqueles clã que, tipo, bota bastante dinheiro, e vai comprando, ah, vários baús, entendeu, entendeu, então, todos aqui são gente que tá, tá botando grana, comprando baú, né, mas, eu, eu não gasto dinheiro em, em jogo de celular, hehehe, se eles dependerem de mim, vão, vão passar fome, aí, vocês vão falar, ah, mas você comprou o baú, sim, eu comprei o baú, mas só que era crédito que eu ganhei, assim, de graça, né, tipo, é, eu fiquei respondendo aquelas perguntas, né, do Google Rewards, e a única grana que eu reiterei foram dois reais, reais, então, dois reais, assim, é, é, é barato, então, vale a pena, né, e que mais, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, nossa, tá tudo forte, não dá pra upar, opa, tem esse God .2000, sempre tem esse usuário aqui, né, acho que nesse reino que dá, que faz com que eu possa upar o meu ranking, e assim ter maior quantidade de gemas a cada três horas, para a experiência gratuita que eu ganho, ganho, né, também, é, deixa eu ver se eu consigo encontrar mais um, porque eu quero upar todos os meus, meus heróis, para o level 44 que é o máximo, opa, de novo, yeah, acho que todos já pulam para level 43, né, no mínimo. Que beleza! Então, é bom você também dar uma upada nesse coliseu, porque assim você consegue ganhar gemas a cada três horas, então, é uma coisa até que interessante. Será que vem esse cara de novo? Acho que vai vir não, então só mais uns três, dois, três, quatro, cinco, não, não tem, não vai dar. Mas beleza, o que mais? Eu não vou gastar. Ah, vou fazer o seguinte, eu vou... No desafio de Pegasus, eu peguei, né. Vou fazer o seguinte, eu vou comprar, cadê, 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 cadê? Cent Shop? Ah, eu não tenho... Eu não tenho Athena Blessing. Athena Blessing. Então, então tá. Então, o que que eu vou fazer? Vamos matar monstros. Eu tô com energia sobrando. Não sobrando, né, eu gastei aqui. Quem é que eu pego aqui? Acho que eu vou pegar o Voodoo Xamã, ou Xamã Voodoo. Ah, o jogo tava travando aí. Eu tive que voltar aqui, sair e entrar de novo. Então, é o seguinte. Deixa eu matar aqui o Voodoo Xamã, ou Xamã Voodoo. Essa é a combinação, né, pra você tirar o máximo de danos, então... Esses também são os heróis que você também deve focar. A maioria dos monstros, você precisa dessa combinação, né. Então, tem que topar o máximo estes heróis, que é o Trickster, né. Travaceiro. Essa daqui, né. Então, vem pelas figurinhas, tá. Eu não sei o nome de cor de cada um. Nossa, tá tirando muito, meu. 16 é... É o... É considerável. Aí, depois eu vou com a minha conta principal. Aí, eu vou matar o restante deles. Pronto, já deu. Ah, eu vou pegar também minhas tropas, eu vou farmar ouro também. Pra amanhã eu focar em pesquisa, né. Tentar destravar os tropas T3, né. Então, deixa eu farmar ouro aqui. 148. Nossa, não dá. 148. Deixa eu ver onde que tem mais Ruins. Ruínas. Ruínas. Tá tudo ocupado. Acho que se eu for mais pra baixo eu consigo achar. Opa. Ruínas. Nossa, quem que deixou só essa migalha aqui? Cadê Ruínas? Meu, tinha bastante Ruína. O que que... O que que tá havendo aqui? Opa. 270. É. Deixa eu pegar aqui o osso. Não, não dá. Esse aqui também não dá. Então, acho que... Opa. Opa. Conseguimos o Silver Box. Que dá experiência, né, pra daqui. E... Talvez... Acho que... Até semana que vem a gente pula pro... O... Present Level 5. Aí o negócio vai ficar assim bem... Bem bacana. O negócio vai ficar bem interessante. Então... O que mais? Aí eu também... Depois eu vou começar a focar, né. Também na... Nos Hero Stage. Ou será que eu foco agora? Vamos ver se eu consigo fazer alguns Hero Stage. Hum... Não, acho que não dá. Deixa eu ver. Falta pouquinho pra ocupar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Comida. Deixa eu ver se dá pra alimentar aqui. Falta pouco pra ocupar. Fazer o seguinte. Deixa eu focar esse daqui. Pela do 43. É... 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 É pouco assim. Vale a pena você upar. Porque... Quando ele for atacar monstro, ele vai dar um dano assim, significativo. Né. Fora que também, quando você upar também o personagem, facilita também na hora de você fazer o Hero Stage. Beleza, então todos, eleve o 43, né? O que mais? Já upei todos os personagens. Hero Stage. Será que eu faço? Vamos fazer, vai. Deixa eu tirar o Homem da Palavra. Ah não, vou deixar pra depois, né? Vou deixar ele um pouco forte e eu avanço assim de uma vez. Aí, o que mais? Eu vou focar aqui nos STA em pegar o trapaceiro. Na minha conta principal eu já masterizei o trapaceiro. Ele já tá no máximo. Por exemplo, aqui, ele já tá no máximo, ele já tá no dourado, entendeu? E ele também já tá no ranking 7, né? Então, aí no ranking 7 que destrabou, a regeneração de energia, né? Então, eu consigo ter mais energia pra atacar mais os monstros e poder também matar mais monstros, tá? Então, são essas coisas assim que vale a pena serem realizadas. Então, é isso gente, eu vou finalizar o vídeo. Eu vou mostrar quando eu for, quando eu destravar as tropas T3, né? Que aí sim que vai deixar o jogo assim mais emocionante, entendeu? Ter tropas T3 é tudo de bom, tá? Então, espero que vocês gostem do vídeo, né? Deixe seu like ou dislike, né? Comente, compartilhe e se inscreva no canal, né? Valeu!